Vamos tentar perceber melhor qual era a relação entre Fernando Pessoa e a Astrologia. No livro que eu publiquei há uns anos atrás, onde estão as cartas astrológicas de Fernando Pessoa, a dada altura, eu mostro vários papéis, vários documentos, muito interessantes, em que Fernando Pessoa aproveita uma agenda velha para fazer uma série de cálculos. O que é que isto quer dizer? O Fernando Pessoa foi fazer uma série de cálculos desde a altura em que tinha um ano, até aos 44 anos, para ver se os astros bastiam certo. Ou seja, tal como eu, que também sou assim, Fernando Pessoa era uma espécie de cético em relação à Astrologia. Ou seja, ele primeiro tinha que testar os acontecimentos, tinha que testar, fazer uma série de cálculos, para poder acreditar ou não se aquela técnica astrológica era rigorosa, se no fundo tinha fundamento, se funcionava bem. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer a análise sistemática de todos os momentos importantes da sua vida. E temos, por exemplo, aqui, pela letra dele, a morte do pai, a morte do irmão, o segundo casamento da mãe, a ida para a África do Sul, etc. Ou seja, ele foi verificar que todos os momentos extremamente importantes da sua vida, ele acabou por reencontrá-los através de cálculos astrológicos. Certamente, com isto, ele chegou à conclusão, realmente, esta técnica astrológica é extraordinária. Mas há aqui um ponto curioso. Há um fator que ele aponta, mas não diz nada. Ele diz, há um acontecimento importante. Fui fazer uma série de cálculos, e o que é que eu descobri? Nesse mesmo momento, é um momento secreto, que ele não quer transmitir nada a ninguém, é o momento exato em que ele conheceu a Ofélia Queiroz. Ou seja, é um momento secreto, amoroso, mas que ele não queria mostrar a mais ninguém.